E assim, gente, eu exatamente esperava o que aconteceu A gente não tem nenhuma química, física, nada Então, tipo, ele é uma graça, fofa, bonita, gente boa, assim Não deixou eu ver a conta Pagou, me buscou aqui em casa, me trouxe de volta Gente, não teria absolutamente nada pra falar dele Até o look dele tava bom A não ser pelo fato de a gente não ter conexão nenhuma Parecia que eu estava sentada conversando com um super amigo, entendeu? Tipo, realmente isso Poxa vida, e o cara seguiu todo o protocolo que um gado deve seguir Levou em um restaurante, provavelmente caro Pagou a conta sozinho, foi buscar em casa Foi super atencioso Até o look do cara tava bom E o que que tava ruim então, senhores? Eu sei o que que tava ruim É que às vezes tá bom demais A querida aí, de forma inconsciente, percebe que o cara tá se esforçando muito Tem alguma coisa errada então Esse cara tá querendo compensar alguma coisa Você acha que se fosse um cara destacado Ia fazer toda essa manobra aí Só pra conseguir sair com uma pessoa qualquer? Um NPC aí da vida? Você acha que um cara tipo CR7, por exemplo Faria tudo isso que esse cara aí fez? Ir buscar a pessoa na casa dela? Restaurante? Look? Pagar a conta sozinho? Ser atencioso? Contar piadinha? E é nada, né? O máximo que ele ia fazer era dar um house preto pra querida E o resto é com ela Mas no caso de nós que somos desconhecidos também Mesmo assim eu acho que não vale a pena se rebaixar tanto O cara faz todo o investimento Simplesmente pra ter a honra de passar por um processo seletivo Que a deusa rara vai começar a estabelecer Como se ela fosse um ser de luz Pra quem sabe um dia dar uma chance pra esse cara aí E se fosse uma donzela Que nunca se relacionou com ninguém Que é o primeiro encontro da vida dela Eu acho que de repente valeria até a pena Se a guerreira demonstrasse algum interesse pelo cara Mas essa aí aparentemente não Só foi pra fazer um favor mesmo pro cara Ou seja, dar uma chance pra ver se ele consegue impressioná-la E eu posso dizer sem medo de errar, senhores Categoricamente Isso nunca vai dar certo Nunca deu Não tem a menor chance de dar um dia no futuro Porque se o cara fica se colocando tão pra baixo assim Já no primeiro encontro Passa uma impressão ruim Que o cara não se valoriza E tá pedestalizando a querida só por causa que ela é mulher Parece que nunca viu Por isso que eventualmente é bom o cara visitar uma casa de massagem Pra poder pegar alguém de jeito também Porque senão o cara fica nesse romantismo todo E esquece o que interessa Que no caso do homem é a sua masculinidade É nisso que a deusa rara pode se interessar Não no look Se o cara for com camiseta de time E a querida gostar dele Elas muitas vezes já casalam no primeiro encontro mesmo O amor não pode esperar Agora pro Mikeia não É cheio de barreiras Etapas E eu acho que só um otário pra entrar nessa, né rapazes? Eu mesmo já fiz muito isso Mas chega uma hora que não dá, né? O cara percebe também Pensa Pô, eu fiz tudo certinho Por que que não tá dando certo? É porque o cara tá fazendo tudo certinho demais Tinha momentos que eu tava super constrangida Porque eu não sabia mais o que falar Eu falei super da minha vida Ele perguntou, né? A gente também perguntou da vida dele Enfim, ficamos conversando Mas assim, papo de amigo, entendeu? Papo 10 de amigo Não tinha, não tinha nada Ele ainda me trouxe um chocolate Um ferreiro rocher Então assim, ele pensou em tudo, sabe? Ele veio me buscar A gente ia no outro restaurante Só que era longe Eu falei, ai, vamos num lugar mais perto Porque eu tava pensando no fato de poder ser Meio catastrófico E não ter como voltar logo pra casa, sabe? Ficar aquele climão no carro Enfim Era pra ser 9 de 10 Mas assim, 2 de 10 Porque eu fiquei me sentindo muito constrangida o tempo todo Então, ai, que caos, que caos, que caos Mas realmente, assim A gente como mulher É totalmente maluca Se fosse uma outra situação Se fosse uma outra pessoa Cara, ia ser tipo O date perfeito Só que com ele não bateu Que loucura, né? Se a química não bateu Por que que já não avisa o cara logo de cara? Por que que não divide a conta? Ou por que que não faz uma chamada de vídeo com o cara antes Pra ver se é aquilo mesmo? Mas o cara levou até um ferreiro rocher, né rapazes? O que poderia dar errado Na certa, o cara queria levar ela num restaurante caro Aí ela falou, calma Vamos aqui perto mesmo Qualquer coisa já tem um plano de fuga Ou seja, desde o início ela sabia que não tinha interesse Mas o cara tava pagando tudo sozinho Aí ela quis dar uma oportunidade E se tem uma coisa que ficou bem claro até agora É que o cara é gado Muito gado Tá seguindo a risca Tudo que um gado clássico tem que fazer O cara reúne aquele conhecimento Que ele aprendeu vendo os filmes de Hollywood Na internet Tem um monte de gente aí também Que ensina que o cara tem que ser romântico e atencioso E o cara acha que isso é verdade E o que vai acontecer com ele É o que aconteceu comigo já várias vezes Deu me esforçar ao máximo Igual esse rapaz aí Pagar e fazer acontecer E no momento em que eu fui chegar em casa Pra mandar um oi Tava bloqueado Tava bloqueado Em nome de Jesus Acho que a guerreira pensava Esse aqui nunca mais E eu ficava sem entender Como assim meu Deus O que eu fiz pra merecer isso? E mal sabia eu Que era justamente Me esforçar demais Que tava me atrapalhando E isso aí causa uma sensação Na guerreira Que o cara tá necessitado E o cara tem que agir Completamente o oposto disso Tem que ir Despretenciosamente Levar pra tomar uma torre de shopping De 50 reais no shopping No máximo Porque eu mesmo penso assim Bom, isso aí é uma coisa Que eu faria sozinho Pagar 50 aqui também Não vai arrancar pedaço Vamos ver qual que é Dessa fulana E não o cara se colocar Na posição de que Ele tá sendo avaliado E pra isso Tá se esforçando ao máximo Como se fosse um concurso de dança Em que o cara fosse um bailarino E a guerreira o jurado E você acha que um papel desse Combina pra um homem E o que tá destruindo A masculinidade E a autoestima dos homens Hoje em dia É um negócio que chama Cavalheirismo Esse negócio Devia parar de existir O cara não pode Tratar diferente uma pessoa Só porque Ele acha ela bonita E quer impressionar O homem deve respeitar Todo mundo igual Tem que tratar A deusa rara Que nem morador de rua Não é tudo igual Todo ser humano Tem que ser respeitado Que loucura Não dá pra entender Mas enfim É isso gente Dei uma chance Entendeu Falei Não vou Pode ser que seja uma porcaria Mas pode ser que seja legal Então vamos dar a chance Aí dei a chance Não adiantou nada Mas assim Como ele tava 3 anos No meu pé Na verdade Desde antes da pandemia Não Desde a época da pandemia Então 3 anos No meu pé Dei a oportunidade Entendeu A gente descobriu Pelo menos Do meu lado Que não era pra ser Aí tem aqui Aquela expectativa Que eu falei com vocês Que eu tava com medo De ele criar essa expectativa toda E eu acho que realmente Isso só vai piorar aqui pra frente Mas eu estou pronta Se tiver que falar Não quero Essa informação é importante né A guerreira aí Tá afiada Na hora que o cara Começar a se emocionar E querer marcar de novo Ghost Adorei te conhecer E o cara ficou Nada menos Do que mais de 3 anos Tentando ter essa oportunidade Aí 3 anos O cara consegue fazer Várias coisas na vida dele Se tivesse começado Uma faculdade Tava quase acabando E você acha que Com todo respeito né Senhores Mas provavelmente A guerreira aí do vídeo Possa ter conhecido Outros caras Nesse meio tempo E o Mikeias lá Só no banco de reserva Esperando a chance dele Cadê Aí quando o cara Vai ter uma chance Acontece isso Uma humilhação pública Porque do jeito Que ela tá falando O cara deve ser Um esquisitão Se tava tudo certo E mesmo assim Não acabou rolando O que que justifica isso Provavelmente O cara tava Visivelmente emocionado Afinal O cara esperou Por 3 anos Pra esse momento É uma honra Ser avaliado Pela guerreira Pela alteza E isso aí Só faz inflar o ego Da pessoa Que tá Na posição de jurada De avaliadora Ai Resolvi dar uma chance Mas não gostei Amigas E por que que ela acha Que é superior ao cara Será né Só porque ele é gado Eu acho que sim Senhores Se fosse um cara Que tivesse tratando De igual pra igual Como uma moradora De rua De preferência Tenho certeza Que pelo menos Esse mal aí Não ia acontecer De ela achar Que o cara É muito emocionado Talvez ela não gostasse De outras coisas Mas se o cara Mostrasse quem é Que manda Logo no primeiro encontro Nada disso Estaria acontecendo Eu acho Resolvi falar Com as minhas Close friends Sobre isso No instagram E ai gente O negócio O direct bombou As amigas Todas estavam ansiosas Pela conclusão do date E a conclusão foi essa Não cheguei a conclusão nenhuma Mas é isso amigas Tudo não terás Hoje tive um date Comi Foi legal Ganhei um chocolate Cheguei em casa Bem na mesma hora Que a minha irmã e meu cunhado Eles estavam do lado de fora E ai me viram chegar A gente chegou junto A minha mãe até perguntou assim Nossa mas você já voltou Porque ela perguntou Se eu ia ter um date Eu falei que sim E ai Ficou todo mundo Tipo com uma cara de taxa Tipo eu saí as 8 Cheguei 10 e meia Então realmente foi muito rápido Mas não tem problema O importante é que ela Ganhou um chocolate Encheu a sua barriga Foi paparicada Tá com o ego bem massageado Pronta pra dar uma bota A qualquer momento no cara E é por isso que eu acho Que esse conteúdo Que a gente vê na internet Sobre a head Se o cara souber aproveitar Ele muda a vida dele completamente Nesses 3 anos aí Muita coisa pode ser feita Na vida de um homem Quando ele se prioriza E não perde tempo com besteira Imagina o tempo que esse cara gastou Mandando mensagem Curtindo foto Sendo um verdadeiro otário Durante esses mais de 3 anos E o cara não percebe Que ele tá vivendo essa loucura Porque pra ele Esse é o normal É o jeito certo de agir Sendo um trouxa Enquanto isso A guerreira tá vivendo a vida dela né Que a gente sabe como é geralmente Mas a oportunidade ele teve né Senhores Ela até falou com as close friends No Instagram sobre isso Ou seja O cara virou um personagem Como se a vida fosse uma comédia romântica Em que o cara faz o papel do palhaço Eu acho que é muita ingratidão Com o cara Que o único erro dele Foi querer gostar da senhorita aí No caso né Mas só esse erro já é o suficiente Às vezes Principalmente nessa intensidade toda O cara espera 3 anos Por essa oportunidade Entre aspas Já diz tudo Aposto que na hora que ela comeu O Ferrero Rocher Ficou pensando Nossa Que otário E se o cara tivesse juntado Esse dinheiro aí E ido numa casa de massagem Será que ele não ia se divertir mais? Talvez Nunca saberemos E eu queria saber A sua opinião Sobre essa gadice Deixa aí nos comentários Falando o que você achou disso E caso você tenha gostado do vídeo Dá um like aí Pra fortalecer Obrigado por ter chegado Até o final do vídeo Valeu